Senhor, nesta noite, porque você quer vir aqui e eu já pegar o microfone e cantar um hino maravilhoso e descer desse púlpito sendo aplaudido, você quer vir aqui pegar o microfone e trazer uma mensagem esplendida e descer sendo aplaudido pelo amor de Deus, só que o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro escolhido por Deus ele desce, para quem já caiu, se levante novamente quem pode lelificar ou se lelanifique, quem pode adorar agora, porque eu quero profetizar mais uma vez questão valente, somente quem é verdadeiro servo de Deus, tem a capacidade de descer, de se omelhar de se quebrantar, para quem já caiu, possa se levantar e dizer eu sou o salvo, é o sangue de Cristo uma alma ainda tem valor, uma vida ainda tem valor Deus está levantando, líderes que tem sede na justiça, que tem sede por armas, que tem sede no evangelho cadê esses profetas judeus? Cadê? Cadê? Cadê você profeta? A região de fé é subiae, eu sinto a presença do eterno aqui nesta noite E ainda hoje quando eu morava dentro do quarto que eu estou hospedado Ele falou comigo Ele me disse que vai levantar líderes que tem sede na palavra Ele me falou que vai levantar líderes que almejam por almas Moisés estava liderando um povo rebelde Um povo que havia acabado de deixar a presença de Deus pela idolatria E ele estava dizendo Por mais que eu desça Mas eu quero que esse povo se levante novamente Aleluia! Aleluia, Deus! Moisés está conversando com Deus Moisés está sob o mal do mundo Ou seja, a sua vista é ampla Ele consegue ver Além dos que estão embaixo Mas Moisés diz Ele não vai descer Para que aquele povo que já caiu Se levante e possa contemplar Amor e é fraterno Eu vou me quebrantar Vou descer no vale Eu sei que a presença está comigo Eu vou descer Para que o povo suba Vou me unirar Para que o povo cresça Eu não tenho vontade de ser grande Sabe como era Moisés? Moisés era como um servo expendedor Que dizia Que eu diminua E que ele cresça Que eu desapareça E que ele apareça na minha vida Meu Deus é eterno de glória Aleluia, Espírito Santo Eu sei que eu não sou nada Mas eu sei que o Senhor é tudo na minha vida Ah, meu Deus Meu Deus Segura a mão Que ele quer estar do seu lado E diga pra ele Tem pessoas precisando de você Diga pra ele Tem pessoas que contam contigo Oh, meu Deus Deus não te chamou Pra pregar pra pastor Deus não te chamou Me somar Pra pregar pra pregador Deus não te chamou Me evita Pra cantar Apenas pra ele Deus chamou Uma geração de servos Pra ir atrás dos perdidos Para pegar Para o alcoólatra Para pegar Para pegar Para o mentiroso Para pegar Para o prostituto E dizer que Jesus salva E dizer que Jesus cura Mas pregador